Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá? Gente, é a primeira vez que eu gravo, 4 da tarde. Seguinte, o vídeo de hoje vai ser finalmente o que eu prometi desde sempre, tipo, pra mim mesmo, não sei se eu prometi pra vocês, mas pra mim mesmo eu prometi isso. Que eu iria fazer aquela famosa penteadeira cápsula. E nesse vídeo eu vou falar os produtos que eu vou usar para o mês de maio, tá? Tô começando um pouquinho tarde, mas é porque agora que eu sentei pra pensar no que eu realmente gostaria de usar, no que eu tenho que usar e tal, assim. Do que eu vou usar nesse mês de maio, além de um tutorial de maquiagem com essa maquiagem que eu fiz com os produtos, olha só. Então vamos começar mostrando pra vocês os produtos. Enquanto eu vou falando com vocês, vai passando o que o tutorial, tá, gente? Primeiro produto que eu escolhi foi o primer da Ruby Rose, o Studio Perfect. E, gente, tem uma década que eu não uso esse produto. Ele ainda tem bastante produto dentro, então eu preciso usá-lo, sabe? Assim, eu gosto de usar ele, mas eu não acho que ele faça tanta diferença na minha pele. Porém, eu tenho que usar porque eu comprei, né, gente? Outro produto, a teto da sobrancelha é da Shines. Esse eu gosto muito e como o gelzinho tá acabando, eu resolvi pegar esse primeiro pra depois pegar os meus outros que são da Elf, da Ruby Rose e da Milani, tá? Agora vamos para a parte de recortar a sobrancelha, né? Delimitar a sobrancelha que vocês sabem que eu faço. Eu escolhi esse corretivo da Konoi, que é o cor 03, né? CR03. E ele vence esse ano, então eu tenho que gastar ele, né, gente? Ele é muito bom pra fazer essa parte do recorte, porque, assim, de pigmentação mesmo ele não tem. Então, por isso que eu uso ele sempre pra fazer o recorte da sobrancelha. Eu escolhi essa paleta Pocket Kit da Ruby Rose. Essa aqui, gente, se eu não me engano, é alguma coisa matte. Tipo um matte. Eu não consigo... Não, fashionista matte. Faz muito tempo que eu não uso ela. E ela só tem cores neutras e opacas, porque eu escolhi outra paleta também que já tem os produtos brilhosos. E a outra é uma paleta nova que eu ganhei, que eu tinha que colocar ela aqui pra eu testar, né, gente? E eu gostei muito da pigmentação dela, gente. Da Louis Ancy. Ela se chama Real Look. Ela vem em 10 cores na paleta. 7 brilhosas e 3 matte. Essa cor aqui foi a única matte que eu usei, né, no olho hoje. E eu estou apaixonada, porque essa aqui era a sombra que mais me chamou a atenção nessa paleta. Além dessas duas aqui brilhosas, que essa aqui é rosa, mas com brilhos dourados. Bastante brilho dourado. E essa aqui é uma iluminadora. A única coisa que eu acho que faltou nessa sombra aqui, nessa paleta de sombra, foi uma cor clarinha, tipo assim, sabe? Mas ela é linda, eu amei demais. Se eu vou continuar usando esse mês. Delineador. Eu escolhi o meu da Catherine Hill. O meu Aquacolor na cor preta da Catherine Hill. E ele, como eu já disse pra vocês em alguns vídeos, bem lá atrás, gente, 2016, sei lá, 2017, eu falei com vocês. Ele é ativado por água. Então, ele é tipo uma pedra aqui. E você passa o pincel molhado e faz o seu delineado. Gente, voltei sem cílios, mas é porque o espaço da câmera acabou e aí demorou um tempão pra passar pro computador, tá bom? Mas vamos continuar. Máscara de cílios que eu escolhi foi essa colossal aqui da Tango. Porque eu tinha até escolhido a outra, essa aqui, ó. Lash Perfection. Mas ela acabou. Eu descobri no meio do vídeo que ela acabou. E agora eu tô precisando de outra máscara. Porque eu só estou com uma. E essa aqui tá acabando também. Ela tem dois lados, o primeiro. Dois lados são duas aberturas, né? Segundo aqui. E tá acabando também, mas é só pra eu colocar aqui. Esse lápis aqui, nude da Vult. É aquele Perfect Up. Faz muito tempo que eu não uso ele. Eu gosto muito do meu... Da Louis Ancy e da Anaconda. Então, por isso que eu não uso esse aqui. Mas eu vou usar ele agora, durante o mês todo. Até o dia 7 de junho, eu vou usar esse aqui. E a última coisa pra olhos é esse lápis aqui. Sombra da Rimmel London. Que é o Scandalize. Ele é na cor 002. Bulletproof Beige. Ele é maravilhoso. Esse aqui eu já falei várias vezes pra vocês. Eu passei essa lágrima de unicórnio que eu escolhi ela. Eu tava em dúvida entre ela e o sérum da Max Love. Porque os dois estão acabando. Só que eu escolhi essa aqui porque essa aqui é um pouco mais velha do que o sérum. O sérum eu gosto muito mais do que essa lágrima aqui de unicórnio, tá gente? Mas, eu gosto muito e vou usar. Vou contar pra vocês no final do... Da pitiadeira cápsula desse mês. Base. Eu escolhi duas. Primeiro eu vou falar que eu não usei no vídeo. Que é essa aqui, Fit Me da Maybelline. A versão americana. E a minha no 222. Mas não é a minha cor, tá gente? E eu escolhi ela porque ela já está acabando. E eu preciso acabar com essa base. Porque ela já deve estar vencida, se eu viar. E aqui eu tô usando no vídeo essa aqui da Dylos. Que também tá acabando. Então eu escolhi as duas que estão acabando pra... Já dar um fim nela, gente. Isso é verdade. Essa aqui é a base líquida, a Soft, tá? Que eu gosto muito dessa base. De verdade. Muito dessa base. Ela é muito boa. O corretivo que eu escolhi foi esse aqui. O Fit Me da Maybelline. Que também está acabando. E eu preciso acabar com ele. Porque ele também deve estar quase vencendo. Ou se já não venceu. E esse aqui é o meu. É da cor 10, tá gente? Light. Ele é muito bom. Eu gosto muito dele. Ilumina bastante. Ele cobre bastante. Deixa bem naturalzinho aqui embaixo. Gosto muito desse corretivo, tá? Continuando com o corretivo. Eu escolhi a paleta da Ruby Rose. Essa aqui. Porque faz tempo que eu não uso essas paletas. Essas minhas estão todas ali guardadas. Eu vou usar cada uma no mês. E eu estou usando muito. Porque principalmente esses dois aqui. Porque eu quero voltar a usar contorno cremoso. Assim como eu fiz no vídeo. Vocês estão vendo aí. E eu estou gostando muito de contorno cremoso. Eu acho que deixa muito mais natural. E a pele fica mais bonita em si, sabe? Pó transdusto ou pó solto. Eu escolhi o meu Dyer Span. Porque ele é o mais antigo que eu tenho. E o que já tomei. Ele não está acabando. Mas eu preciso usar ele. Porque como agora eu tenho aquele da Louis Ancy. E o da Playboy. Eu quase não uso ele, gente. E ele é muito bom. Eu gosto muito desse pó. Então por isso que eu escolhi ele. Esse aqui meu. É o Translucent Extra Coverage. 07041. De contorno. O que eu escolhi? Como eu uso todos os meus contornos. Vocês sabem disso. Eu sempre dou uma variada aí no que eu uso. E fiz o meu próprio contorno. E bronzeador. Olha só. Ficou um mais frio e um mais quente. Então, gente. Eu estou usando todos ao mesmo tempo. O blush. Também estou usando. O que eu fiz. Que eu misturei todos. Que é o meu favorito. Meu blush favorito, gente. É esse aqui, tá? É o que eu mesma fiz. Porque aqui já tem um meio rosa. Um bem rosa. E um meio rosa clarinho. Um meio laranjado. Por último. Iluminador. E eu peguei esse aqui. Eu escolhi esse da Elf mesmo. Esse é da Elf mesmo, tá, gente? Ele é o Golden. Isso. Golden. Ele chama Golden Bronzer. E ele tem vários tons de iluminador. E eu preciso usar esse aqui, gente. Porque ele também deve estar quase vencendo. Se já não venceu. E a minha coisa favorita sobre ele. É que ele tem vários tons. Eu posso escolher o tom. E ele é bem mais leve. Sabe? Eu consigo dosar. Então é isso, gente. Essa penteadera cápsula parece gigantesca, né? Mas é porque são produtos da face. E outra coisa. Todo final de penteadera cápsula. Igual, por exemplo. Dia 7 de maio. Eu vou parar. Vou sentar. Vou gravar o vídeo. E já vou soltar para vocês no dia 8 ou dia 9 de maio. No dia de junho. Bom? Então a gente continua com isso. Então, por exemplo. Dia 7 de junho acaba. Dia 7 de junho começa outra penteadera cápsula. E vai até dia 7 de julho. Bom? A gente vai fazendo aí esse esquema bom. Maravilhoso. Para falar com vocês o que eu achei dos produtos. Se acabou algum. Se não acabou. E eu quero fazer isso mesmo. Para eu me comprometer a usar todas as minhas coisas. Então é isso. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei para mim. Se inscreve aqui no canal. Comenta aqui embaixo. O que você achou dessa penteadera cápsula. Se você sabia o que era. Se você não sabia. O que você quer fazer. Se está fazendo. Comenta aqui tudo, gente. Quero saber tudo de vocês. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Ah! Não esquece de clicar no sininho também. Para ativar a notificação. Porque o YouTube não está entregando vídeos. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!